E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Anderson Oliveira do canal Ações e Moedas. Esperamos que estejam todos bem e estamos buscando mais informações então a respeito deste dia, o IBR3 hoje. Como está toda essa movimentação falada para vocês no vídeo anterior de toda a volatilidade esperada para esta semana. Já começamos aqui este vídeo então mostrando para vocês aqui, movimentação já pegando também junto aqui a BMF Bovespa. Para que você possa estar vendo tudo o que está acontecendo, cotação em tempo real também. Já observando aqui para os amigos que a movimentação deste dia já vem aqui R$1,45. Então temos aí 0,19 centavos positivo 15,08% segundo aqui o site da BMF Bovespa. E claro, se você gosta de bom conteúdo voltado então a par de ações, criptomoedas também, que possam ser promissoras médio e longo prazo. Já coloque nos comentários para que a gente possa também trocar boas ideias, observarmos com os amigos as suas estratégias para driblar todo este mercado. O que você está observando vem em correção estes dias. Então é legal que você possa estar sempre bem informado. Já pegando para os amigos aqui um vídeo bem rápido do objetivo, onde você tem comigo aqui também já pegando junto ao Home Broker da Clear. Aproveite e já coloque nos comentários como você está vendo esta segunda-feira de alta para o IBR3 e o IBR4. Que vem em movimentação já frisando para vocês aqui. Este candle de hoje então já buscando o 0x0 de toda esta movimentação aqui semanal. Então será que o mercado já está vendo com outros olhos esta parte desta nova RJ que vem junto à Oizinha. para que todos nós aí possamos acompanhar das melhores maneiras e possa assim trazer visão médio e longo prazo. Que essa empresa então mesmo entrando junto à RJ novamente, se protegendo digamos assim dos credores, possa da melhor maneira também, já observando o Rodrigo Abreu que falou a respeito da venda da Vital. Que possa então observarmos um novo traçado para esta empresa. Você tem comigo aqui então movimentação deste momento, já mais uma leve alta, R$1,53, 21.43% positivo. Então o IBR3 vem em alta neste momento fazendo movimentação que para nós aqui possa passar para os amigos uma melhor forma de estar estudando a OIBR3. Será que o mercado agora vai movimentar a OIBR3 de forma positiva? Novamente buscarmos toda esta parte de cotação que foi muito legal para os amigos aí, toda a euforia. Então estamos vendo aí movimentação de praticamente aqui de R$1 ainda para voltarmos aí a movimentação da semana retrasada. Então amigos, o canal Ações e Moedas logo mais volta com mais informações deste dia de novas notícias também que estão surgindo a respeito de OIBR3 e OIBR4. Obrigado pela parceria de vocês, logo mais voltamos.